maldisciplinarmente dirigiu um bom clássico do futebol português. Bobby Robson, ex-Sporting versus Otávio Machado, ex-Futebol Clube do Porto, num confronto em Alvalade, numa semifinal de data prolongada e muito competitiva. O Sporting, na defesa do troféu, conquistado a um ano, agora frente ao já bicampeão nacional de Futebol Clube do Porto. Alvalade, com 45 mil espectadores, ávidos de bom futebol, Sporting, sem pontas lança, com Pedro Barbosa e Amunic, transportadores às faixas com o Pouco de Sapin, Sporting a puxar defesas do Porto ao seu meio-campo, zona povoada, onde os leões, vivos, agressivos e dinâmicos, ensaiaram o seu grande volume de futebol atacante no primeiro tempo. Neste lance, Jorge Costa alusionou-se gravemente, afastado dos campos de futebol durante cinco meses. Jorge Costa, portanto, num adeus ao europeu esta noite em Alvalade. Substituído Jorge Costa por Bilo, João Manoel Pinto, que estava à lateral esquerda, passou para o eixo da defesa, Paulinho Santos, do meio-campo, recuou para a lateral esquerda, vindo que foi-se colocar sobre a linha média do Futebol Clube do Porto. Aqui uma falta muito perigosa de João Manoel Pinto, e depois um primeiro remate, digamos, do Sporting à figura do guarda-redes, Erickson. Sporting mais atacante, mais vivo, como pode observar, tem pontas-lança de raiz, fazendo-se ir o seu futebol do meio-campo, e ensaiando o pontapé de meio-distância aqui, uma defesa apertada do guarda-redes, que é para o serviço do futebol clube do Porto. Um bom remate de longe, um remate de Carlos Xavier, uma defesa difícil para o guarda-redes azul e branco. A Munique, a fechar bem o defesa central, Aloísio, em nossa opinião, o melhor jogador do Futebol Clube do Porto esta noite, e aqui uma situação de perigo com João Pinto a cortar, João Manoel Pinto a cortar, mas a meter a bola com perigo ao segundo posto da sua baliza, já sem Erickson no lance. Sporting mais pressionante, a cair mais sobre o meio-campo e sobre a extrema defesa do corpo do Porto, mas na finalização não esteve bem a equipa leonina. Pedro Garvosa aqui, francamente mal, este é um exemplo de vários remates que ele executou de forma deficiente. Foi sobre o meio-campo que a equipa leonina agarrou, digamos, o jogo. A defesa muito, aliás, falta muito agressiva por banda de João Manoel Pinto, com a falta previsível, vai ter a oportunidade de observar, num jogo muito competitivo, aliás, o cartão é bem mostrado por Bento Marques, observa, em Erickson, e depois ali, a entrada, a pés do defesa central do Futebol Clube do Porto. Uma falta feia, um lance nada bonito. Mais um remate de hoje, Sporting a tentar na meia-distância e surpreender o Guadalupe de Erick, agora, por este jogador excelente, o jogador do Sporting, Luís Miguel. Lá, tápico. Falta aqui a existir, e o foco do Porto a beneficiar de um pontapé livre. Livre que foi executado à baliza de Costinha, por intermédio do ponta-lança do Minho, o jogador adiantado do foco do Porto, mas muito só, muito desacompanhado na frente de a terra. O livre bem batido, com algum perigo para a baliza de Costinha. Enquanto o remate do Futebol Clube do Porto, na primeira parte, ficou-se por aqui, Sporting mais dinâmico, maior caudal do jogo, Carlos Xavier, a defesa do Futebol Clube do Porto, a fechar as linhas de passe, com alguma dificuldade, muito encostada sobre a sua zona defensiva. Erickson, a ponte. Sporting na insistência, alargando a sua frente de ataque, e aqui abreviado de uma falta, de um livre perigoso para a área do campeão nacional. Remate de Pedro Barbosa, diga-se o remate mais perigoso do Sporting, nos primeiros 45 minutos, remate desferido aos 40 minutos. Pedro Barbosa, com o seu pé direito, um remate cruzado ao posto mais distante. Partida mais repartida, aqui uma falta de secretário possível da ação disciplinar, a desviar à Munique, em lance perigoso, direto para a beliza de Erickson, com Erickson já fora de postos, reparte, aqui o empurrão suficiente, para tirar o nigeriano do lance. O guarda-rede de Erickson não se mostrará muito seguro, a defender, como pode observar, com os joelhos. E também, a partir de um livre, domingos, a desperdiçar uma excelente oportunidade de gol, virado para a beliza de Costinho. A partir dos lances de bola parada, a equipa do Porto, a criar o seu sinal do maior trigo. Instituição, entrada de folha, foca o Porto a procurar maior profundidade no seu ataque, maior velocidade, maior agressividade. Sporting, de novo, mais senhor de si, e mais senhor de um jogo, e aqui, aos 24 minutos, secretário, em mau recurso. Capitão Amarelo, para uma falta que não cometeu, portanto, não pode haver ação disciplinar. Segundo Amarelo, correspondente vermelho, Bento Marques a errar e a prejudicar o Poco o Porto, reduzi-lo a 10 unidades, vai poder ver, não há falta do defesa lateral direito do Poco. Erro grave de Bento Marques, para ver ainda uma vez mais. Portanto, um lance, mal analisado, do árbitro alenteado. Bola, rematada por Pedro Barbosa, muitos livros, muitos lances de bola parada, Sporting mais ataque, que o Poco o Porto, a recuperar um homem para o lado direito da sua defesa. O que? O fora de jogo, mal acolhado. Este é um exemplo, porque houve mais, e o Poco o Porto também, aqui foi o Sporting criticado, mas o Poco o Porto também. Um jogo de fortes emoções, a provocar, de facto, a saída em marca de espectador, e aqui, uma jogada com algum perigo para Ericson, protagonizada por Paulo Alves, então o Sporting a jogar com um ponto de lança, junto do Uxfes, o Otávio a decidir-se por isso. Olha, lá está ele, a dar maior agressividade, e aqui, Vidigal, quase que a fazer bloco ao gol, criando uma situação difícil, para a baliza, para toda a luta. 0-0, no final dos 90 minutos, Sporting mais ofensivo, Poco o Porto, a diminuir mais a situação, com alguma sorte, diga-se, prolongamento, meia-final prolongado, com algum perigo para a baliza de Forte, Pouca produção na equipa de Bobby Robson, mal do meio-campo à frente, pouco ataque, melhor a equipa orientada por Otávio Machado. segunda parte do prolongamento, aos dois minutos e meio, o Atará, levar de vencida, o central do Corpo Porto, o central João Mano Pinta, não conseguir fazer o despacho, e Afonso Martins, da meia-lua, da cabeça da área, a desferir o tiro, que fez o resultado do jogo, e que deu ao Sporting, o passaporte para a final, no Jamor, final da Taça de Portugal, em 1996, frente ao Benfica. Reparte-se o Atará, ali, primeiro, Pedro Barbosa, João Mano Pinto, e a Médica, e a bola, a chegar ali, Afonso Martins, com o seu melhor pé, o esquerdo, a desferir o remato, para o gol. Uma excelente vitória, para o Otávio Machado, os cumprimentos, entre os dois treinadores, muito bonito isto, e o Otávio Machado, a cumprimentar, seus antigos companheiros, de trabalho no Futebol Corpo Porto, bem reconhecido, num final, muito desportivo, o que é sempre agradável, num bom jogo de futebol, pela emoção, pela competitividade, embora, não tivesse sido momentos, de grandiosidade, mas, o futebol praticado, teve emoção, foi agradável de seguir, e teve, um vencedor justo, o Sporting. Otávio, o significado desta vitória? Uma vitória do futebol. O que é que disse? Três grandes equipas, que demonstraram aqui, muita qualidade, muito empenho, e ganharam o adversário, com o Flávio Porto, é sempre difícil, mas, ao mesmo tempo, o Sporting, que tinha em Fede Melos, foi superior, e ganhou com justiça. Tchau, 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 tchau.